Uau, mamis, hoje a gente vai escapar do Fred! É o Baby Fred! É isso aí, ele é Baby, mãe, que fofo! Será que você vai conseguir, Aninha? Ai, é claro que eu vou, né, mamis? Eu sou muito pró, principalmente em saber o nome deles. Ai, não acredito, é isso que eu ia dizer. O Fred nunca está sozinho, ele tem uma equipe gigante. Sim, só que alguns deles não são do bem. Então é por isso, acho que você vai ficar preso aqui nessa prisão do Baby Bearys pela eternidade. Olha, é um coelhinho, mamis. Um coelhinho? Sim, bem do benzinho. Ai, eu acho que não, você sabe quem era aquele? Eu sei! Quem é? O Bunny! Ai, cuidado, Aninha! Não, o Fred me pegou! E olha aqui, eu falei que todo mundo está aqui, ele conseguiu prender todos os policiais. O policial, o cozinheiro... A vovó! E essa amarela, quem é? É a Tica! Ela gosta de cupcake! Não, é amiguinho dela! E esse é o Fred, você já deve conhecer ele, né, mamis? É, o que sempre te pega, né? Essa é a... A policial. A rovó maluca, o policial e esse eu não lembro o nome dele. Oh my God! Eu acho que você está enrascada. Por quê? Porque você não vai conseguir sair daqui hoje! Ah, claro que é boa, né, mamis? Olha lá! Celebrate now! Come on! É a banda do Freds! Não, é lá do Trolls! Ah, é verdade, eu só me enganei um porquinho. Um porquinho? Bem porquinho mesmo. Uou, que banheiro é esse? Olha a Ticote, que é muito fofinha. Ela é muito linda! Não abre, não abre as outras portas, vai que tem alguém malvado por aqui! Vou abrir sim, mamis, eu quero ver... Oh, não tem nada, só tem uma fumaça fedida ali. Eca, então bora sair daqui, que acho que o esgoto vai estar melhor do que esse banheiro. É, eu também acho, só que o esgoto está sempre meio estranho, né? Os bonequinhos, tadinhos! O que fizeram com os amiguinhos do Fred? O boitadinho do Foxy, da Tica, do Bunny e do Fred! Eu acho que ao invés de escapar, você vai ter que salvar eles! Será, mamis? Eles devem estar aprisionados aqui também! Oh, não, eu vou ter que salvar eles mesmo! Tá, mamis, vamos escapar! Peraí, na roupa daquele rapaz é o símbolo do Zelda? Uau, você conhece tudo de games, não é, Aninha? Sim, eu adoro jogar Zelda! E se você tem um pedido especial pra Aninha e pro Pepe, deixa aí nos comentários! Sim, que daí a gente vai tentar fazer, né, mamis? Isso mesmo, porque sempre a vontade dos nossos inscritos está em primeiro lugar! Sim, sim, você tem toda a razão, mães, porque eles são nossas... Estrelinhas! Uau, quase que a bola de chiclete te pegou! Era de chiclete? Eu achei que era um chiclete meio duro esse, né? É, um chiclete de lava! Chiclete de cimento! Essa não, Aninha, você veio parar no lugar errado! Peraí, quem que... Oh, o Bunny! Uau, ele vai te pegar, cuidado! Tá, apertei... Cadê ele? Não sei! Ali, ali, ali! Oh, my God! Ai, ele tem um olho vermelho e a cabeça é enorme! Até que ele é bonitinho, ele quer te dar uma guitarrada! Será, mamis? Eu não quero levar uma guitarrada, eu quero que ele me ensine a tocar a guitarra, vem, Bunny! Lelo, Lelo! Não, Aninha! O Bunny não consegue me pegar porque eu sou muito pro! Por algum motivo eles não conseguem subir a escada! Quer dizer, se você encostar no chão e subir a escada bem devagarzinho antes de pular, ele até consegue, sabia? É verdade! Só que como você vai com velocidade, ele não consegue te alcançar! Não, aí não! Aí é só um super rápido que nem o Foxy! Essa é a parte favorita da Aninha! Sim, é o Speed! Porque eu acho muito legal correr bem rápido! E você vai tão veloz que foge de todos os bosses! Vai, Aninha! Tem uma pizza lá no chão, mamis! Uau, I love you, pizza! I love you, too! O Foxy, coitadinho! O Foxy gigante! Eu acho que ele tentou descer pra comer a pizza e acabou ficando preso na lava! Mamis, você viu que o Foxy é que nem um pirata? Ele tem um tapa-olho! É verdade! O que será que aconteceu? Será que foi uma briga? Eu acho que sim, que daí o Fred machucou ele! Coitadinho! Ué, mas eles não são amigos? É, mas acontecem brigas, né? É, normal! Mas chegar a ponto de machucar não pode! Um amigo é pra gente guardar no lado esquerdo do peito! Qual? No coração! Ah, tá! É alguém muito importante! É muito importante ter amigos! Nem que seja o papai ou a mamãe! Sim, é muito importante mesmo pra você não ficar sozinho na sua vida! Isso mesmo! É tão legal compartilhar! Mas você veio parar agora... Na cozinha! No lugar da Tica! No lugar favorito dela! Eu tenho certeza que ela tava aqui ou comendo lixo ou roubando pizza! Ai, ai, ai! A Tica é um passarinho, né? A Tica é uma galinha, eu acho! É... Ih, uma galinha na cozinha? Sim! Hum, me lembra frango frito! Por que frito e não cozido? Ah, que é mais gostoso, né? Tem gordura! Tá, mas não é saudável daí, né, mamis? Ah, isso é verdade! Mas tudo bem! Vamos dar hit nela! O que a gente vai conseguir! Vai, Aninha! Tá, mamis! Eu tô quase, eu tô quase! Peraí, Gary the Chef? É, é o Gary e a Tica! Eu acho que é o Gary fantasiado de Tica! Eu ia dizer isso! Será que ele tá disfarçado? Porque você viu que a roupa é dele! Uou! Conseguiu! Agora já está pronto pra próxima fase! A Tica levou um hit! Ai, ela é um passarinho com cupcake! Só que o cupcake dela também é do mal, viu, mamis? Sério? Sim, ninguém imaginava um cupcake tão do mal assim! É que eu nunca esperava um cupcake ser do mal, né? É verdade! Ele enfrenta desafios? Eu acho que não! Uou! Agora sim é a hora! Muito legal! Uuuu! Consegui! Ah, aqui não tinha nada! Parece que você caiu no vazio! No vazio? É que tinha o chão, né, mamis? Daí eu consegui! É, mas não tinha nada do Five Nights! Não! Que lugar é esse, Aninha? São lasers! E vai te dar hit! Cuidado! Eu acho que é pra você não conseguir escapar daqui nunca! Será? Mas vai lá! Vai dando o seu melhor que você vai conseguir! É que eu sou muito pra escapar de lasers! E você? Eu também! Aê! A gente conseguiu, Aninha! Nós? É, porque eu tô aqui do seu lado, então eu consegui junto! Mas quem tá jogando sou eu! Mas eu tô te dando apoio moral, eu digo! Vai, Aninha! Vai, Aninha! Aí não, né, mamis? Aí não vale! Ah, vale sim! Claro que não, mamis! Aqui! Pega todas as coisas pra você poder chegar no boss! Será que vai ser o Fred, o Super Boss? Ai, eu tenho... Nossa, você viu que foi por pouco que não caiu! E aí, você é uma menina de muita sorte mesmo! É, só de ter você eu já teria sorte, né? Ai, que fofinha você é! Ai, eu sou muito fofinha! Tia Ilóvio! Tia Ilóvio também! Agora é hora, Aninha! Se prepara! É o Fred! Uau! O Fred virou um super robô malvado! Pera aí que eu tenho que... É, desde o começo ele era malvado, né, mano? É verdade! E agora ele quer te derrotar de uma vez por todas! Vai! Derrotei o Bracelha e agora eu vou fazer cair o outro também! Boa, garota! Eu acredito em você! Se prepara que está chegando a hora de vencer! Se prepara! A Aninha conseguiu derrotar o Fred! Gente, eu estou muito feliz! Agora eu vou embora! Beijinhos da Aninha! Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal! Um super beijo! Tchau, tchau!